1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58, diz assim a palavra do Senhor para nós, Amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vou ler de novo para ouvir um amém depois desse versículo tão potente do apóstolo Paulo. Amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã, como é bom podermos Te sentir, ó Pai. Como é bom nos reunirmos, uma só fé e um só corpo, para buscar a Deus. Deus, vem sobre nós agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá ordem aos Teus anjos ministradores e visita-nos com glória, com unção, com majestade e com poder. Espírito Santo de Deus, neutraliza tudo o que seria contrário ao Teu agir e ao Teu mover. E dá ordem, meu Deus, para que nós sintamos a Tua glória. Sintamos o Teu poder, mergulhemos na Tua unção, Senhor. Nos marque em nome de Jesus Cristo. Fala conosco de forma sobrenatural. O Senhor conhece o coração de cada pessoa. O Senhor sabe a realidade de cada um veio nesta manhã. Por isso eu peço, meu Deus, que a Tua palavra venha de encontro às necessidades. Que a Tua palavra venha de encontro, meu Deus. Vá além do corpo, vá além da alma. E fale ao nosso espírito que o Teu reino se manifeste agora aqui, Senhor. Que nós escutemos de Ti e que céus e terras se unam. Nós Te adoramos. Como igreja, Te rendemos glória, adoração e louvor. Aplaudindo o Teu nome que é santo, que é digno e que é majestoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se isso vem do fato de eu estar constantemente viajando. Tendo que pegar aviões, cumprir horários. Mas eu tenho um negócio com horários, sabe gente? Com pontualidade, com chegar no horário. Quem é assim também? Muito bem. Você conhece pessoas que não ligam muito para isso. Não olhe para essa pessoa. Eu tenho um negócio com horário desde sempre. Talvez por sempre trabalhar traduzindo gringos, que também eram bem reloginho. Mas normalmente para quem viaja de avião há dois perfis. O primeiro perfil é aquela pessoa que o embarque começa às oito da manhã. Começa às oito o embarque. Ele chega no aeroporto, oito e quarenta e cinco, correndo. Esbaforido, carregando uma mala, segurando uma blusa. Entrando no avião, por último, jogando as malas e tentando sentar. Não olha para ninguém. Olha para mim. E há pessoas que o embarque começa às oito. Essa pessoa chega no aeroporto às sete. Com calma passa no raio-x. Compre um chazinho, toma, lê um livro, levanta e ele vai para o embarque. Evidente que ao falar das minhas características, já sabe quem eu sou. Eu não chego às sete, eu chego às seis e quinze. Eu prefiro estar lá com calma, sentado, sem fazer nada absolutamente, do que estar correndo, desesperado, com a chance de perder um voo. Como você é com horário? O ruim do aeroporto, ou o ruim de qualquer lugar para mim, é o que eu chamo de sala de espera. Quando você vai numa consulta médica, você tem que passar por uma sala de espera. Há médicos que são muito pontuais, mas há médicos que, eu acho que eles participam de algum desafio de quantos pacientes eles conseguem atender no curso de uma hora. Porque eles marcam tipo seis no mesmo horário e você fica sentado esperando. Sala de espera não é um lugar tão bom. Hoje em dia elas são mais modernas, algumas têm televisão, a maioria tem sinal de Wi-Fi que você pode ficar na internet. Mas lá na antiguidade, a sala de espera era só sala de espera. As revistas eram antigas. O médico normalmente assinava uma revista em casa, depois de seis meses ele levava para a sala de espera do consultório. Então você sentava na sala de espera e você lia sobre o casamento de uma celebridade que já tinha até se separado. Sala de espera. É difícil ficar sentado esperando. E às vezes, em nossas vidas, a impressão que nós temos é que fomos sentados numa sala de espera e parece que o nosso nome nunca vai ser chamado. Lá em São Paulo tem um órgão que se chama Poupa Tempo. A gente brinca e carinhosamente muitas pessoas chamam de Pé de Tempo. Porque a origem da ideia do Poupa Tempo é que literalmente você pouparia tempo. Num local só você emitiria seus documentos, trataria das contas de consumo. Num local só você como cidadão resolveria sua vida na questão de documentos se fosse necessário. Não sei se Curitiba deve ter alguma coisa semelhante assim, não sei. Mas eu me lembro uma vez que eu tive que renovar minha habilitação e me disseram, vai no Poupa Tempo Sede, que é o Poupa Tempo Sé na Praça da Sé em São Paulo, mas chega cedo. Poupa Tempo abre às sete e você já acabou de me conhecer mais ou menos. Eu cheguei na porta do Poupa Tempo às seis. Tomei um café com quem estava ali, fiquei um pouco na fila e eu entrei. Quando eu entrei, eu já deveria ter suspeitado que sete da manhã a minha senha era 752. Quando eu peguei, eu falei, ah, deve ser do dia anterior, só pode ser isso. Me deram a senha e me direcionaram para uma sala, eu sentei, não tinha ninguém. Daqui a pouco alguém vem e fala, o senhor vai fazer o quê? Eu vou renovar meu RG. Não, é naquela outra sala. Meus irmãos, todos os aposentados, pensionistas, crianças, todas as prioridades do mundo podem entrar 30 minutos antes de que abrem. E eu realmente era a senha 752. Qual que é a senha que está na sua mão? Das promessas que Deus um dia te fez. Se você pudesse dizer, fala, senhor, eu achei que eu estava no Poupa Tempo, mas o que está acontecendo com as tuas promessas? O que está acontecendo com aquilo que Deus um dia me disse que faria? Será que em alguma área de sua vida você está na sala de espera? Olhe para alguém e fale, é difícil esperar. Pergunte para essa pessoa, você sabe esperar? Possivelmente para essa pessoa que está perguntando, você já sabe se ela consegue esperar ou não. Se ela espera ou deixa de esperar. Qual é a sala de espera que nós estamos? O apóstolo Paulo nos dá uma indicação de como esperar. Nós acabamos de ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Põe na tela de novo para mim. Ele diz assim, amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes. Será que você pode repetir comigo? Firmes. Mas repete como se você tivesse almoçado já. Fala firmes. Constantes. Sempre abundantes. Fale de novo. Firmes. Constantes. Sempre abundantes. Fale mais uma vez. Mais uma vez, por favor. Só as mulheres, quero ver as mulheres. Ó. Cadê os homens, por favor? Firmes. Constantes. Sempre abundantes. Só quem vai sair da sala de espera hoje. Fala. Firmes. Constantes. Sempre abundantes. Três características para quem espera. Paulo está nos dizendo, firmes, constantes, sempre abundantes. Sabendo que o que eu faço no Senhor não é vão. Firmes. Esse texto foi escrito em grego. Vem da palavra grega, é draidos, que significa imóvel, constante e inabalável. Ser firme significa dizer que nenhum diagnóstico muda a minha fé. Nenhuma realidade adversa muda a minha fé. Nenhuma dificuldade aparente muda a minha fé. Eu sou inabalável. Eu sou firme. Eu sei aquilo que Deus me prometeu. Não é o mercado que muda a minha opinião. Não é a política que muda a minha opinião. Não são as dificuldades financeiras que mudam a minha opinião. Não é uma enfermidade que muda a opinião. Eu sou firme. Eu sou inabalável. Eu creio nas promessas que Deus um dia me fez. Eu não vou ser abalado por nada. Eu sou firme. Assim que se espera. Sendo firme em Deus. Não sendo mudado por qualquer vento que surja. Eu sou firme. Firme. Além de firme ele diz seja constante. Constante na palavra grega significa persistente até o fim. Estão aqui? Não desiste nunca. Olha essa característica combinada. Eu sou inabalável. Nada pode abalar a minha fé. E eu persisto até o fim. Eu não desisto nunca. Eu não retrocedo. Eu creio até o final. Eu creio até o fim. Eu não desisto. Mas além disso. Eu sou inabalável. Eu persisto até o fim. E por isso eu sou sempre abundante. Fale comigo. Sempre abundante. Então quem é firme. Quem é inabalável. Quem é constante. Quem persiste até o fim. Descobre que pode ser sempre abundante. E sempre abundante. No original grego é periceu. Que significa ter um resultado acima do previsto. Vocês estão comigo? Estão começando a pregar. Quem é inabalável. Quem não se abala com qualquer coisa. Quem persiste até o fim. Tem um resultado acima do previsto. Se você espera coisas grandes. Deus tem coisas ainda maiores. Se você espera coisas maiores. Deus tem coisas ainda maiores. Deus é um Deus de super abundância. Eu quero que você levante uma de suas mãos aqui. Nós vamos super abundar. Você vai super abundar. Eu sou firme. Eu sou constante. Eu sou sempre abundante. Eu vou ter um resultado acima do esperado. Vai superar a expectativa. Vai superar o que eu aguardava. As promessas de Deus vão ser maiores para mim. Sim. Eu creio. Eu creio. Isso está sobre a minha vida. Sobre a tua. Eu sou firme. Eu sou constante. Eu sou sempre abundante. Dê um glória a Deus aqui. Aplauda o Senhor. Eu sou abundante. Então se prepare. Firme. Constante. Sempre abundante. Firme. Constante. Sempre abundante. Sabendo que o meu trabalho no Senhor não é vão. Que confiar em Deus não é em vão. Que ter expectativa em coisas grandes em Deus não é em vão. Em outras palavras ele nunca decepciona. Qual é o número da senha que está na sua mão? Está sentado na sala de espera. Esperando Deus fazer algo. A questão não é ter promessas. Porque todos aqui temos. Você acordou hoje. Respirou. Olhou no espelho. Se olhou. Viveu. E se você vive. Tem promessas de Deus ativas para você. A questão é o que fazer enquanto está sentado na sala de espera. Enquanto parece que o seu nome não vai ser chamado. Hoje eu estou profetizando sobre ti. A sala de espera vai acabar. Alguém vai chamar o teu nome. Alguém vai chamar o teu número. Levante uma das suas mãos aos céus. Deus vai lembrar das promessas que Ele tem sobre você. Deus vai te dar firmeza, constância e superabundância. Eu sou firme. Eu sou constante. Eu sou sempre abundante. O resultado vai ser acima do esperado. Eu quero pregar nessa manhã para você. Sobre um profeta. Sobre um profeta. Um profeta. Que foi visitado por Deus. Para que o povo pudesse ser firme. Constante. E sempre abundante. Não é fácil estar sentado na sala de espera. Não é fácil estar sentado na sala em que se aguarda. Não é fácil estar na espera do que Deus pode fazer. E há momentos na vida que não há nada a fazer a não ser esperar. Não há nada que você possa fazer naturalmente para acelerar. Só tem como esperar. Espere sendo firme. Constante. E sempre abundante. Esse profeta que eu quero meditar nessa manhã. O nome dele é Zacarias. Eu não vou nem te pedir para abrir Zacarias. Porque o tempo do culto é curto. Mas se você conseguir encontrar Zacarias. Abra lá Zacarias. Quem tem uma bíblia física? Aquela bíblia de papel e caneta. Caneta não. Papel. Levanta sua bíblia. Deixa eu ver. Cadê? Tem uns remanescentes. Quem é a sua bíblia do celular? Levanta o celular. Deixa eu ver. Tem gente que não... Ah, tem uns. Quem está sem bíblia nenhuma? Nem no celular. Baixa o aplicativo aí. Agora. Nós vamos em nome de Jesus ter nosso aplicativo conectado. A gente vai ter uma bíblia lá dentro. Para você poder ter... Isso. Pode aplaudir o Senhor que vai ter mesmo. Mesmo. Muito bem. Os nomes em hebraico têm um significado. Zacarias em hebraico significa o Senhor se lembra. Fale comigo. O Senhor se lembra. Você pode pensar que todo mundo esqueceu das promessas de Deus sobre você. Você pode até mesmo achar que o tempo esqueceu daquilo que um dia Deus prometeu. Mas Zacarias se chama o Senhor se lembra. O Senhor sabe exatamente do que te falou. Em que momento da sua vida. Que promessas você recebeu. Ele não esqueceu. Na sala de espera. O Senhor lembra do teu nome. O Senhor sabe quem você é. O Senhor se lembra. O Senhor lembra de você. Zacarias teve uma chamada e uma missão muito específica a gente. Porque houve um momento na história bíblica. Que o povo estava distante de Deus. Vários reis fazendo coisas terríveis. Que feriam a aliança de Deus com Israel. Com Judá. Com o seu povo. Deus então permite o cativeiro. E o povo de Judá vai para o cativeiro na Babilônia. Cativeiro significa morte de sonhos. Morte de esperança. Morte de futuro. Morte de perspectiva. Cativeiro parece ser a sala de espera eterna. O que acontece. É que depois de um pouco mais de 70 anos no cativeiro. Há um decreto de um rei chamado Ciro na Pérsia. Que autoriza o povo a voltar. A deixar o cativeiro. Eles voltariam então. Com uma missão. Reconstruir o que estava caído. Jerusalém que havia sido uma cidade imponente. O templo que havia sido o exemplo. De prosperidade da época de Salomão. Estava ao chão. Tudo caído. Tudo destruído. E eles voltariam para reconstruir. A história relata que aproximadamente 50 mil pessoas voltaram. Para reconstruir o templo. Sob o comando de um homem chamado Zorobabel. O governador. O líder. Zorobabel conduziria então 50 mil pessoas para reconstruir. Começar projetos não é difícil. Quando você começa. Você começa com esperança. Você começa cheio de empolgação. Cheio de vigor. Culto da virada. É um dos melhores cultos que tem. Porque na noite do dia 31 de dezembro. Você preenche um monte de metas. Esse ano é isso. Esse ano eu falo inglês. Esse ano eu perco peso. Esse ano eu sei lá o que eu faço. Esse ano eu faço aquilo outro. Esse ano eu me inscrevo na academia. Esse ano eu faço de tudo. A questão é como você vai estar no outro 31 de dezembro. Olhando para trás. Para entender o que aconteceu. Tem uma esposa que deu uma encarada no esposo. Depois a gente... Deus te viu e eu também. Mas tudo bem. Começar não é difícil. São 50 mil pessoas saindo da Babilônia felizes. Cheios de empolgação. Vamos reconstruir. Vamos fazer. Deus será conosco. Vamos. Vamos continuar. Deus tem grandes promessas para nós. É isso. São 50 mil pessoas para reconstrução. Depois de 70 anos de cativeiro. Eles iniciam a reconstrução. Reconstroem o altar. E começam a reconstruir o templo. Contudo, todavia, entretanto. Inúmeros desafios surgem no meio do caminho. Não parecia ser tão difícil como eles imaginavam. O meio do processo se torna custoso. O meio do processo se torna desafiador. A sala de espera se torna terrível demais. E ao invés da coragem. Ao invés da força. Ao invés do ímpeto para construir. Uma apatia toma conta do povo. E depois deles construírem com vigor numa primeira fase. O povo se torna apático. Perde o vigor no meio da caminhada. Isso é o que a sala de espera faz com cada um de nós. Quando estamos esperando promessas de Deus. Você até consegue visualizar. Mas de alguma forma a força se esvai no meio da caminhada. Entre a alegria que você tinha. O vigor que você tinha ao começar. Daqui a pouco está no meio do caminho. Mas não tem. Mas o mesmo vigor está agora apático. Deus precisa assoprar força sobre nós. No meio da sala de espera. Porque eu sou firme. Eu sou constante. Eu sou sempre abundante. Deus quer nos visitar com esta força. O que acontece que eles começam a construir? Os inimigos começam a opor demais. A construção se revela muito mais difícil. Do que a realidade. E o povo entra numa apatia. E larga. E passa cada um procurar os seus interesses. Cada um seguir o seu rumo. Mas o foco principal pelos quais eles tinham voltado. Começa a se esvaziar. Se perder. Deus então nesse contexto levanta um homem chamado Zacarias. Você entendeu porque o nome dele é o Senhor se lembra? Porque é Deus dizendo para o povo. Vocês podem ter esquecido. Mas eu lembro. Vocês podem estar fraquejando no meio da caminhada. Eu não vou fraquejar. Vocês podem estar desistindo. Eu não vou desistir. Você pode ter desistido da restauração da tua família. Eu me lembro das promessas sobre a tua família. Você pode ter desistido de restaurar a tua vida financeira. Eu me lembro do que eu prometi para as tuas finanças. Eu me lembro. O Senhor se lembra daquilo que te prometeu. Eu quero que você olhe para o meio da tua caminhada agora. E ganhe força e ganhe esperança. Feche seus olhos só um instante. Aquilo que você está na espera. Qual é a sala de espera que você tem? Já promessas de Deus sobre a tua vida? Já palavras te foram liberadas? Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer a você. Eu me lembro. Eu me lembro daquilo que te prometi. Eu me lembro daquilo que falei a você. Ganha força mais uma vez. Na sala de espera. Deus vai chamar o seu nome. Gente, a apatia não dura um mês. A apatia não dura dois meses. O registro histórico é que Zacarias se levanta. Presta atenção comigo. Doze anos depois. Eles haviam saído da opressão dos persas agora. Cinquenta mil pessoas para reconstruir um templo. E haviam se passado doze anos. E a apatia entrou de tal forma que eles só procrastinavam. Ah, não é ainda tempo, não é tempo, não é tempo, não é tempo. Doze anos. Doze anos. Sabe você como esposa que diz o seu esposo. Olha, por favor, você pode arrumar aquela porta do armário que está um pouco enguiçada? Mais ou menos isso. Teve uma outra esposa aqui. Eu acho que nós temos que fazer um culto de casais. É o que eu estou achando. Minha esposa vocês conhecem. Não está aqui hoje porque está saindo de uma gripe e está na missão Enem com a nossa filha. À noite ela está. Você sabe como a pastora Mila é agitada? Se tem um copo aqui, ela passa... Felipe, você pode pegar o copo? Eu só... Quando eu olho, ela já está lavando o copo e já guardou. Eu acho que é só lá em casa, sim. É ou não é? Hã? Não? Aleluia. Porque normalmente, o homem tem um drive um pouco diferente. Ele fala, calma. Enquanto ele está raciocinando sobre o copo, o que ele vai fazer e tal, ela já foi. Já passou. Só que 12 anos, gente, vamos combinar. O que aconteceu entre o ímpeto da reconstrução e 12 anos de apatia? Certamente as dificuldades da caminhada começaram a enfraquecer o povo. Isso é normal. Eu dou glória a Deus pela tua vida. Você podia dizer amém. Eu dou glória a Deus pela tua vida. Porque há mais ou menos dois meses, pelo menos aqui um mês, mas três meses atrás, Deus te mostrou algo. A gente foi lá para o espaço Torres, meu Deus, luz, ar-condicionado, câmera, ação, palco, glória a Deus. Vamos construir. Aí nós entramos aqui. Glória a Deus. Vamos construir. Aí o pastor fala, gente, estamos em obras, desculpa os transtornos. Glória a Deus. Aí a construção começa. Aí tem um dia que é calor. Aí tem um dia que o fogo cheira xixi. Não é isso? Falando em português, claro. Não é isso? Aí tem dia que o pastor fala, e eu estou pregando aqui, eu estou vendo o casal falando, hã? O que ele falou? Eu não entendi o que ele falou. Não é isso? Aí tem dia que o banheiro é difícil. Aí tem dia que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Agora vai ter um dia que, poxa, nem cantar mais eu posso, não tem mais música. E agora, meu Deus? Oh, Senhor. Eu dou glória a Deus pela tua vida porque você está aqui. Vamos aplaudir ao Senhor? Mas, quantas pessoas, possivelmente nessa caminhada do dia que falaram, vamos! Agora que está no meio da caminhada, está meio que igual o povo de Israel. Ah, sei lá, não sei não. E Deus está dizendo, eu me lembro. Vou falar de novo, eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro do que eu prometi, eu me lembro do que eu falei, eu me lembro do que eu vou fazer. Você talvez esteja distante daquilo que você imagina estar em Deus, mas Ele se lembra. Deus se lembra daquilo que te prometeu. Ele levanta Zacarias. Ele abre a visão de Zacarias, Zacarias começa a ter visão. De repente, Deus dá uma série de visões para ele. E nós vamos estudar algumas delas, porque não dá para estudar todas. Nós vamos ver, na verdade, mais especificamente duas. Zacarias teve muitas visões, porque o que Deus precisa fazer para que você saia da sala de espera, é abrir os teus olhos profeticamente para que você veja, para que você enxergue. Deus vai abrir os teus olhos para que você ande pela fé e não pelo cansaço, não pela apatia, não pela sala de espera. Deus vai cuidar da reconstrução que você precisa. São 12 anos de obra paralisada. Graças a Deus, aqui vai ser muito, muito menos de 12 anos. Já até olhei para o Marcos que está aqui, que é da empresa, isso vai ser bem menos que 12 anos. Muito bem. Então, evidente, estou brincando. Vamos para o dia, senhor, pela vida do Marcos que está aqui. Porque a gente não combinou ainda. Por enquanto, a gente é cliente, ele é empresa. Por enquanto, quando a obra acabar, ele vai virar membro. Ele não sabe ainda. Mas vamos lá, voltando aqui. Aí, são 12 anos parados. 12 anos que a Constituição parece que não vai acontecer. Mas o Senhor se lembra. E olha o que acontece em Zacarias capítulo 2, versículo 1. Levantei os meus olhos. E vi um homem que tinha na mão um cordel de medir. Pensa, são 12 anos de obra parada. E daqui a pouco, Zacarias tem uma visão, quando ele abre os olhos, ele vê um homem com uma trena na mão. Cordel de medir é uma trena. Um equipamento de construção. São 12 anos de obra parada. Mas Deus lembra. Nesta manhã, o Senhor está se levantando para começar a obra. Sobre a sua vida. Versículo 2. Eu perguntei. Ei, homem com a trena. Para onde você está indo? Ele falou. Eu estou indo medir em Jerusalém. Eu vou ver qual é a largura, qual é o comprimento. Aos seus olhos, a obra está parada. Mas eu estou me preparando para reconstruir. Você está entendendo? São 12 anos de obra parada. E ele olha para Zacarias e começa a levantar um profeta dizendo. Eu lembro. Eu lembro. Nesta manhã, eu estou com uma trena nas mãos. Eu sei que Zacarias é complicado de ler. Você lê de madrugada e fala. Senhor, eu não estou entendendo absolutamente nada. Por isso que eu estou te explicando. Ele olha. Ele abre os olhos. Ele vê o homem com uma trena na mão. Com uma casa de ferramenta na mão. Falando. Onde você está indo? Eu estou indo para Jerusalém. Deixa eu medir lá porque tem uma construção que vai acontecer. Deixa eu medir lá porque eu me lembro. Eu não esqueci. Deixa eu medir lá porque eu tenho um casamento para restaurar. Porque eu tenho uma família para salvar. Porque eu tenho uma empresa para transformar. Eu me lembro. Eu me lembro. Deus está dizendo nesta manhã. Eu me lembro. Eu me lembro do que eu te prometi. Eu me lembro dos sonhos que você tem. Eu me lembro. Você vai sair da sala de espera, Jerusalém. Saiu um anjo que falava comigo. Outro anjo veio até o encontro. E o anjo disse. Meu Deus, que mistérios. Dá um arrepio aqui. Versículo 4. Fala para esse jovem. Fala para esse mancebo. Jerusalém vai ser habitada como aldeias que não dá para ter muros. Porque vai vir uma multidão para Jerusalém. Vocês estão comigo aqui? São 12 anos de entulho. 12 anos de obra parada. O povo está desanimado. Os 50 mil saíram animados para construir. O tempo passou. Foi mais difícil do que eles imaginavam. Desistiram. Só que Deus não se esquece. Na verdade, Ele se lembra. Ele olha. Tem um homem com as ferramentas nas mãos. Vamos medir. Vamos medir. Porque a construção vai começar. E Jerusalém vai ser habitada por uma multidão. Hoje você olha. São entulhos. Hoje você olha. Parece uma obra que não acaba nunca. Mas uma multidão está vindo. Uma multidão está vindo. Uma resposta de Deus está vindo. Deus pode mudar a sua realidade. Deus está mudando a sua realidade nesta manhã. Ei. E uma coisa eu garanto. Diz o Senhor. Versículo 6. Eu sou o Senhor. Eu vou ser o muro de fogo ao seu redor. E no meio dela. Eu vou ser a sua glória. Eu estou dizendo. Levante suas mãos aqui. Vem o tempo de reconstrução sobre a tua vida. Vem o tempo de respostas de Deus sobre a tua vida. Deus vai reconstruir. Deus vai transformar qualquer cenário. A sala de espera está acabando. Deus está chamando o teu nome. Então ele diz. Só faz uma coisa. Pode aplaudir. Você que ameaçou aí. Obrigado. É para Deus. É para Deus. Aplauda Ele. Aplauda Ele. Porque é para Ele. Zacarias abre os olhos. São 12 anos de obra parada. 12 anos. Parece nada acontecendo. 12 anos de sala de espera. Ele diz. Pega a caixa de ferramentas. Ele vê um homem. Com a trena. Com a caixa de ferramentas. Onde você está indo? Eu estou indo para Jerusalém. Eu vou medir porque a obra vai continuar. Eu vou medir porque vai acontecer. E avisa esse mancebo. Olha aqui. Aleluia. Senhor. Avisa esse jovem que Jerusalém vai ser habitada. Como uma cidade que não tem muro. Sabe o que ele está dizendo? Não dá para conter o que eu vou fazer sobre Jerusalém. Hoje é entulho. Hoje é reconstrução. Hoje parece que está uma patia na galera. Mas não. Zacarias se levanta e tem uma visão. Então sabe o que ele diz? Esse eu quero aproveitar sobre nós essa manhã. Versículo 10. Canta e se alegra. Versículo 10. De Zacarias 2. Canta e se alegra. Filha de Sião. Porque eu estou vindo. Eu vou habitar no meio de ti. Diz o Senhor. Deus vai te dar cântico nos lábios. Deus está rompendo com a apatia. Deus está rompendo com a paralisia. A sala de espera acaba hoje. Ele está vindo. Canta. Então. Posso começar agora? O que ele faz comigo quando a sala de espera acaba? Ele me desperta para um novo tempo. Ele nos desperta para um novo tempo. Zacarias capítulo 4. Versículo 1. O anjo falava comigo. E esse anjo me despertou. Como alguém que é despertado do seu sono. Como alguém que é despertado da sua apatia. Ele diz. O que você está vendo? Se você der uma vacilada. Você fala. Senhor. Não estou entendendo nada. Vou te explicar tudo. Calma. Primeiro ele viu um cara com uma trena na mão. Para construir. Ele acorda do sono. O que você está vendo? Sei lá. Eu estou vendo um candelabro de ouro maciço. Estou vendo um recipiente para guardar azeite. Estou vendo sete lâmpadas. Com tubos para as lâmpadas. Sangue de Cristo. Tem poder. Pastor. São só 10h40 da manhã. Não estou entendendo nada. Calma. Ele vê um símbolo profético. Lembre-se que o templo não está reconstruído. Mas ele já está vendo no futuro. Ele está vendo no futuro. O castiçal vai estar ali. A chama vai estar sempre acesa. No futuro vai ter um vaso para guardar azeite. O combustível para a chama nunca vai faltar. A unção sempre vai estar presente. Num templo que ainda nem estava construído. Vocês estão aqui comigo? Ele está desafiando a realidade do povo. O povo está desanimado. Está apático. Começaram bem. Mas já estão no meio do caminho. Meio entregando os pontos. Ele diz. Não, não, não. Eu estou vendo lá na frente. A multidão está vindo. Eu estou vendo. Tem um castiçal. Eu estou vendo. Tem azeite. Tem chama. Tem combustível para a chama. Esta casa vai ser cheia de unção. Essa casa vai ser cheia de glória. Deus já está vendo o teu futuro. Enquanto você está olhando o teu presente. Mas eu também estou vendo. Versículo 3. Duas oliveiras. Duas árvores junto ao recipiente. Uma à direita. E outra à esquerda. Fale para alguém. Não entendi nada. Não tem problema. Zacarias era profeta. E nem ele entendeu. Porque a hora que ele pergunta o versículo 4. Ele diz assim. Senhor. Eu não estou entendendo. É nada. O que significa isso? E olha que legal a resposta do versículo 5. O anjo fala para ele. Você não entendeu? Você não sabe? Não. E ele não explica. Legal. Aí você fecha o livro e fala. Senhor. Obrigado. Por essa leitura maravilhosa. Não entendi. Foi nada. Calma. Eu vou te explicar. Então lembrando. Ele está como que dormindo. Deus o acorda. Quando ele acorda. Ele começa a ter uma visão. Ele vê um candelabro. Ele vê um recipiente para guardar azeite. Ele vê duas oliveiras. O candelabro e o azeite. Já te expliquei. E ele fala. Mas não estou entendendo nada. O que é isso? Ele fala. Você não entendeu? Não. Ah, tá bom. Daqui a pouco eu te explico. Daqui a pouco eu te explico. Fale para alguém. Daqui a pouco eu te explico. Fica até o fim. Que daqui a pouco você vai entender. Ele não explica. Mas ele dá uma frase. Oh, meu Deus do céu. Que vai basear o começo da reconstrução. Que está sobre as nossas vidas. Sobre a nossa igreja. E sobre a tua vida de forma individual. Descubra qual vai ser o benefício da construção. Ele olha. Ele vê a oliveira. Ele vê os símbolos. Ele não está entendendo o que está acontecendo. Deus não explica. Mas ele só fala uma coisa. Versículo 6. Isso que eu estou dizendo para Zorobabel. O líder da construção. Não será por força. Não será por poder. Mas vai ser pelo meu espírito. Diz o Senhor dos exércitos. Firmes. Constantes. Sempre abundantes. O Espírito vai nos invadir de forma sobrenatural. Não é por força humana. Não é por poder humano. O que você vai viver é pelo Espírito Santo. Receba do Espírito nesta manhã. Receba uma nova porção. Não vai ser de forma humana. Não vai ser de forma natural. Mas Deus está ativando. Levante uma de suas mãos. Sobre a tua vida. O sobrenatural. Deus está ativando milagres. Deus está ativando do seu poder. Vai ser pelo Espírito Santo. Barabastej. Que tudo será feito sobre a tua vida. De forma sobrenatural. Creia. Zacarias está despertando. Ele vai despertar o povo. Ele diz. Diga para Zorobabel. Diga para o líder. Zacarias é só o profeta. Tem um líder. Diga para o líder. O mesmo líder que saiu doze anos atrás empolgado. E está vendo todo mundo apático. Diz para ele. Que não vai ser por força. Não vai ser por poder. Mas vai ser o meu Espírito. Quem vai fazer é o Espírito. A glória. Quem vai fazer é o Espírito Santo. Mas só você sabe. O quão difícil está a sala de espera para você. Está difícil? Está ou não está? É difícil esperar. Na verdade. Tem coisas que você olha na sua vida. Que parecem intransponíveis. Que não vão mudar nunca. Que são difíceis demais de alcançar. Mas olha o que o profeta. Agora cheio do Espírito Santo. Olha o que ele escuta. Versículo 7. Quem é você, ó monte? Monte diz respeito a dificuldade. Obstáculo que eu não consigo pular. Quem é você, monte grande? Na frente de Zorobabel. Você vai virar como uma campina. Você está comigo aqui? Quem é você, monte? Eu estou olhando hoje. É monte. Eu estou olhando hoje. É impossibilidade. Diante dos meus olhos. O que é monte vai virar campo plano. Você não entendeu? Eu estou profetizando sobre a tua vida. A dificuldade está diante dos teus olhos. A impossibilidade está diante dos teus olhos. Deus está dizendo. Quem é você? Quem é você, crise financeira? Quem é você, depressão? Quem é você, enfermidade? Diante dos meus olhos. O que era monte vai se transformar em campina. Diante dos meus olhos. O que era impossível vai se tornar real. Não é por força. Não é por poder. Mas é pelo Espírito Santo. Quem crê, deu um brado ao Senhor. Aqui aplaudam. Há uma presença de Deus aqui sobre nós. Ei! Só que essa obra vai ter uma assinatura. Ele diz assim. Monte, você parece grande. Mas vai virar um campo. E vai estar assinado lá. Com aclamações na pedra fundamental. Graça sobre graça. Foi pela graça. Vocês estão comigo aqui? Estou dando um spoiler a você. Em algum lugar que eu ainda não defini aqui. Nas paredes ou da entrada ali da igreja. Ou na parede que dá acesso ao infantil. Vai estar escrito assim. Graça sobre graça. Estão aqui? Porque quando a gente olhar, tudo pronto. A gente fala. O que aconteceu? Foi graça sobre graça. Foi porção dobrada de graça. O que era monte virou campina. O que era dificuldade virou realidade. O que era impossibilidade foi feito pelo sobrenatural. Graça sobre graça. Você não entendeu? Um dia você vai estar abraçando os teus filhos. E os filhos dos teus filhos. Com o teu casamento restaurado. E vão te perguntar. O que é isso? É graça sobre graça. Um dia a tua empresa vai prosperar de uma forma que você não imagina. E você vai dizer. O que aconteceu? Foi graça sobre graça. Um dia você vai ver os sonhos que Deus te fez viver. Ah, os sonhos que um dia Ele te prometeu. E vão te perguntar como aconteceu. Foi graça sobre graça. Foi pelo poder maravilhoso de Jesus Cristo. Que eu consegui fazer. Se levanta mais uma vez com autoridade. Porque Deus está te dando força para construir. Doze anos de apatia. Doze anos de impossibilidade. Deus se lembra. E está chamando um profeta. Para dizer um monte. Vai virar campina. Graça sobre graça. Fale comigo. Graça sobre graça. Por que Ele está falando duas vezes graça? Põe lá de novo o versículo. Graça e graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Põe lá de novo o versículo. Acho que eu estou no sete. Obrigado. Graça sobre graça. Monte. Você virou um campo. E tem uma pedra fundamental. Que diz graça sobre graça. Eu sei que hoje está profundo. E diga a glória a Deus por isso. Que é bom comer uma feijoadinha logo de manhã. Graça sobre graça. Nas famílias de Israel. Quando o filho. Tinha o direito de primogenitura. Ele era o primeiro filho. Ele ganhava a porção dobrada. Antes de todos os seus irmãos. Você entendeu? Por isso. Que Eliseu por exemplo. Pediu para ele. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele estava dizendo. Eu quero ser teu filho. O que Deus está dizendo é. Depois que eu acabo a tua sala de espera. Muda a tua realidade. O que era a mão. Te virou colina. Você vai poder ser chamado. Filho. A tua porção de graça é dobrada. Você é chamado filho de Deus. Filha de Deus. Eu sou filho. Você é filha. Por isso que ele nos ensinou a orar o pai nosso. Antes era pai dele. Mas agora pode ser chamado de nosso. Pelo seu sacrifício de cruz. Eu tenho graça sobre graça. Eu tenho porção dobrada. Levante suas mãos aos céus. Que a porção dobrada de Deus venha sobre nós. Hoje eu estou dizendo. O monte vai virar uma campina. A construção vai ter uma assinatura. Graça sobre graça. Foi pela graça de Deus que você viveu isso. Vai ser pela graça de Deus que você vai continuar vivendo. A sala de espera está acabando. Deus vai chamar o teu nome. E aí ele chega para Zorobabel. Lembra quem é Zorobabel? É o cara que saiu. Líder das 50 mil pessoas. Vamos lá. Vamos construir. Vamos. Doze anos depois. Nada. Todo mundo. Cada um desanimado num canto. Cada um fazendo as suas coisas num canto. Todo mundo se dissipou. Ele diz. Não, 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 não. O monte virou campina. Vai ser pela graça de Deus. Mas. Versículo 9. As mãos de Zorobabel. Lançaram os alicerces do templo. As mesmas mãos vão terminar. Estão aqui. Ele está falando de Zorobabel. O mesmo Zorobabelzinho de doze anos atrás. Que lançou o alicerce com fé. Pode ter passado doze anos. Você vai concluir a obra que você começou. Você não vai morrer no meio do caminho, Zorobabel. Você não vai desanimar no meio do caminho. Você não vai ficar no meio do caminho. Você vai chegar até o fim. Você vai terminar aquilo que você começou. É isso que a Bíblia está prometendo para você. Para mim. Para a nossa igreja. Para Zorobabel. Nesse caso. Ele está dizendo. Zorobabel. Não foi você que lançou o fundamento. Você também vai estar na inauguração. Fale para alguém. Você vai estar na inauguração. Não ouse faltar na inauguração da nova etapa de Deus na sua vida. Não estou falando só da igreja. Mas da igreja também. Você vai nessa inauguração da nova etapa. Senhor. Sabe o que ele está falando para o Zorobabel? Zorobabel. Não foi você que sonhou. Você vai viver a realização. Não foi você que projetou. Você vai viver a completude da obra. Não foi você que começou. Você vai terminar. Começou. Vai terminar. Sonhou. Vai executar. Esperou. Vai receber. A sala de espera acaba, Zorobabel. Você teve no dia do lançar os fundamentos. Você vai estar no dia da obra completa. Assim eles vão saber que foi o Senhor dos exércitos que me enviou a vocês. Este é o dia. Esta é a estação. A sala de espera está acabando, amada igreja. Sobre todas as áreas da sua vida. Aonde você lançou fundamento? Aonde você lançou sonho? Aonde você lançou alicerce? As mesmas mãos que lançaram alicerce são as mãos que vão terminar a obra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele dá só uma indicação para Zorobabel e para todo o povo. Olha o que ele diz. Versículo 10. Não despreze os pequenos começos. Estão aqui? É o que ele está dizendo ali. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Estes mesmos se alegrarão vendo prumo na mão de Zorobabel. Estão aqui? Ele está dizendo. Aqueles que estão olhando as ruínas do templo. Doze anos parados, tudo destruído. E estão desprezando os pequenos começos. Eles vão ter que enxergar a Zorobabel com a obra pronta, com o prumo na mão. Sabe o que é o prumo? É depois que estava tudo construído. O construtor só vinha com o prumo para dizer. Deixa eu ver se está tudo alinhado. Porque agora acabou a obra. Vocês estão aqui comigo? É a versão do Antigo Testamento daquela música. Quem me viu passar a prova e não me ajudou. É mais ou menos isso. Ele estava dizendo. Quem viu o pequeno começo e desprezou. Vai ter que também ver você com o prumo na mão. Porque Deus realizou e fez. Então não despreze você o pequeno começo que Deus está fazendo agora. Se Deus te fez recomeçar em alguma área da tua vida. Recomeça. Porque o pequeno começo é assinatura que Deus pode fazer coisas grandes. É pequeno hoje, mas vai ser grande lá na frente. Deus está fazendo algo sobrenatural sobre você. Não despreza o que Deus pode fazer. Porque está vindo um prumo nas tuas mãos. Você vai se alegrar com o resultado da obra. Hoje a sala de espera acaba. O que é pequeno demais para você. Pequeno demais na vida profissional. Pequeno demais no ministério. Pequeno demais. Pequeno. Deixa o prumo vir na tua mão. Porque você vai se alegrar. E vai lembrar do pequeno começo. Talvez você já caminhou alguma área da sua vida. Lembre-se como foi lá no começo. Lembre-se como foi quando você começou. Lembre-se como era lá. E Deus vai fazer coisas grandes e maiores ainda. Você vai lembrar com alegria do pequeno começo. Porque o prumo vai estar na tua mão. Porque você vai fazer coisas maravilhosas. Ei meu Deus. Pequenos começos. Todos nós temos. Todos nós somos desafiados com pequenos começos. Para que não percamos a fé. De que Deus me faz lançar alicerces. Para um dia concluir a obra. Pequenos começos. Só que na sala de espera tem alguma coisa acontecendo. Porque a Bíblia diz que Ele está projetando algo para você. Você não está parado na sala de espera. Daqui a pouco seu nome vai ser chamado. Daqui a pouco teu número vai ser chamado. Deus vai te chamar de forma sobrenatural. Qual é o teu pequeno começo? Me lembro de vários pequenos começos que eu tive que fazer passar na minha vida. Me lembro. Me lembro quando eu comecei minha vida profissional. Sendo professor de inglês. Sem carro. Andando pela cidade de São Paulo. Dando aulas em tudo quanto é lugar. Pegando ônibus. Com pastas de material. Naquela época lá no século passado. Com um toca-fita cassete. Para os alunos fazerem o listening. Fita cassete de um lado. Parecia aqueles funkeiros de New York. Que usam aquele som. Olha que analogia veio na minha cabeça. E eu ia com um negócio de som. Com o passo escolar em uma mão. Tentando passar no ônibus. Cheio de livro. Rodando na cidade de São Paulo. Pequenos começos. Depois comprei um carro que. O apelido dele era Rompendo em Fé. Porque eu cheguei na loja. Era um Uno Mille vinho. Ano 1994. E eu comprei um carro vindo de uma enchente. Olha como eu entendia demais. Estava lá no canto com um cheiro pior do que esse forro. Que é domingo passado. Falei meu Deus. Mas eu vi pela fé. Pastor Amila já comigo. Já em 98. Comprei um carro de 94. Dividi em 48 vezes. E o vendedor olhou e falou. Cara. Esse cara tem fé. O carro não deve durar 24. Ele comprou em 48. Mas. Comprei o carro de um dia aí. Interior de São Paulo. Vim na Bandeirantes. Todo animado. Bem. Com o ninho. A Mila. Chegando de São Paulo. Falou. Nossa. Esse carro é econômico demais. Porque. O ponteiro da gasolina nem mexe. A gente não sabia que estava quebrado. Fui fazer uma curva. O ponteiro girou de uma vez. E já estava na reserva. Falei. Meu Deus. Que coisa mais moderna. Pequenos começos. Depois fui descobrindo que o carro esquentava. E aí saía de casa com duas garrafas pet de Coca-Cola. Cheio de água. O carro parecia uma churrasqueira. Que quando ele esquentava. Na marginal. Mila. Vai lá olhar. Ela saía. Toda dondoquinha. Arrumada. Chapinha. Quando ela abria. O capô fazia. Uma glória. E ela. Vamos. Estão aqui. Pequenos começos. Salas de espera. Você tem as suas. Quem despreza os pequenos começos. Vai ser obrigado a enxergar. Quando o prumo estiver na sua mão. Então deixem desprezar agora. Deixem olhar o teu pequeno começo. Não vai ter nada. Não vai ser nada. Porque Deus sabe o que vai fazer sobre você. Eu estou profetizando sobre a tua vida. O que aparentemente é pequeno começo. Será um grande testemunho. Que Deus vai trazer na tua história. Em o nome de Jesus Cristo. Começa de forma sobrenatural. Porque o prumo. Daqui a pouco vai estar nas tuas mãos. Deus. Vai fazer o que você não poderia. Seja firme. Constante. E sempre abundante. Pequenos começos. Coisas que. Parecem que não vão dar em nada. Mas na verdade é Deus. Te preparando para coisas ainda maiores. Zorobabel. Você vai estar com o prumo nas mãos. Quando você menos espera. Eu posso imaginar como estava o coração de Zorobabel. Que saiu com 50 mil pessoas 12 anos atrás. Todos animados para reconstruir. O pessoal desanimou. E agora talvez ele estava sozinho. Falando. Meu Deus. O que eu faço? Deus chama um profeta para dizer. Eu me lembro. E eu quero ser esse profeta de Deus na sua vida. Nessa manhã. Para que Deus diga a você. Eu me lembro. Eu me lembro do que um dia te prometi. Eu me lembro do que um dia eu te falei. Eu me lembro do ministério que você sonha em ter. Eu me lembro da tua carreira. Da tua profissão. Da tua casa. Do teu casamento. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Talvez é um pequeno começo. Talvez está impossível demais. Mas eu me lembro. Mas veja essa revelação maravilhosa. Porque. A construção ia começar. E você lembra. Que. Zacarias tinha tido uma visão. Primeiro ele viu o cara com a treina na mão. Indo medir Jerusalém. Porque a multidão está vindo. Deixou medir. Deixou preparar. Daqui a pouco ele tem outra visão. Ele está vendo um castiçal. Está vendo um azeite. Presença vai estar sempre lá. O combustível da presença vai estar sempre garantida. Mas lembra que ele viu duas oliveiras. Duas árvores de oliva. E lembra que ele perguntou. O que significa? Ele falou. Você não sabe? Não sei. Ah, tudo bem. Não vai ser por força nem por violência. Vai ser pelo espírito. Ele explicou não explicando? Lembra disso? Vou te explicar. Porque. Zacarias não estava satisfeito. Ele pela segunda vez no versículo 12. Ele falou. Me explica o negócio. Você não me falou. O que são aqueles dois ramos de oliveira? Que estão do lado dos tubos de ouro. Que estão vertendo azeite dourado. Estão aqui ou não? Meu Deus do céu, gente. Ô, Senhor. Se a gente tivesse uma vigília do fogo. Já tinha uns dois levantando e sapateando. Ele diz assim. O que eu estou vendo? O que é aquela oliveira? Estou olhando com mais calma. Por que está vertendo um azeite dourado? O que é isso? O que é essa oliveira? O que está acontecendo? Ele diz assim. Ah, você não sabe o que é isso? Versículo 13. Não, já falei. Eu não sei, meu Senhor. O que é isso? Então, ele disse. Esses são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Ah, você ainda está dizendo amém? Falando, pastor. Ah, ainda não entendi. Vou te explicar. Ele está mostrando o que você precisa para reconstruir. E te explicando isso assim, eu quero terminar. Ele está fazendo a referência de dois ungidos que precisam estar presentes na reconstrução. Ele está fazendo referência a Josué, sumo sacerdote. Autoridade religiosa da época. Então, o que ele está dizendo? Para reconstruir, eu preciso ter autoridade espiritual. Para reconstruir, eu tenho que me mover no sobrenatural. Para reconstruir, eu estou lá para verter azeite como autoridade que comanda no Espírito. E no reino do Espírito, as coisas acontecem. Então, a primeira oliveira representa o sumo sacerdote. A primeira oliveira representa a autoridade no Espírito que eu tenho para comandar. A segunda oliveira faz referência ao próprio Zorobabel. Governador. Autoridade de governo. Entenda comigo. Ele está dizendo para reconstruir. Eu tenho que ter autoridade espiritual. E autoridade de governo natural. Eu tenho que ter autoridade dada por Deus. Em outra palavra, ele está dizendo. O rei e o sacerdote se unem para reconstruir. O rei e o sacerdote se unem para fazer coisas grandes. Eu não sei se você lembra. Mas a Bíblia nos diz no Novo Testamento. Que ele nos transformou. Que ele nos tirou das trevas. Nos colocou no reino da luz. E nos fez reis e sacerdotes. O que você precisa para verter azeite. Já está aí contigo. Jesus Cristo, o meu rei. O meu sacerdote te deu a mesma unção. Para que você faça coisas iguais ou maiores do que ele. Então hoje, eu estou aqui para te anunciar, amada igreja. O prumo está nas suas mãos. A trena está nas suas mãos. Você vai se levantar para reconstruir. Sendo firme. Sendo constante. Sendo sempre abundante. Hoje a sala de espera acaba. E você vai viver coisas grandes em Deus. Em Deus. Em Deus. Feche seus olhos só um instante. Que azeite é esse dourado que está vertendo. Ela vem do rei e do sacerdote. Que azeite é esse que é a base da construção. Ela vem de um Senhor que se lembra. Deus está aqui nessa manhã para dizer que Ele se lembra. Para dizer que Ele se lembra. Ele se lembra do que você pede a Ele. Ele se lembra das promessas que estão retidas. E aparentemente a sala de espera não acaba nunca. Sabe o que Ele está dizendo? Não é por força. Não é por poder. Mas é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Mas as mesmas mãos que plantaram um alicerce. São as mãos que vão terminar a obra. Um dia nas tuas mãos está a trena para medir a construção. Quando você menos percebe. Já está o prumo. Para só checar a obra feita. Deus vai cumprir aquilo que te prometeu. Conectados. Deus está dizendo para nós também. Nós estamos na fase da construção natural. Mas espiritualmente também é um tempo de construção. E as mesmas mãos que lançaram um alicerce. São as mãos que vão terminar a obra. Daqui a pouco o prumo vai estar nas tuas mãos. E você vai entender o tamanho da construção que Deus fez em nossa igreja. Através da sua vida. Deus está te dando autoridade espiritual. Autoridade de governo. Em todas as áreas da sua vida. Fale com voz de autoridade. E comande para que a sala de espera acabe. A sala de espera está acabando hoje. Deus está te chamando pelo seu nome. Eu escuto Deus dizendo o seu nome. Vejo uma voz chamando o teu nome. E dizendo desperta para um novo tempo. Desperta para uma nova estação. Desperta para uma nova história. Hoje a apatia da sala de espera não te rouba mais. A apatia da sala de espera não te paralisa mais. Mas a fé te faz enxergar. Um Deus que é capaz de cumprir promessas. Não despeza os pequenos começos. Não invalida os pequenos começos. Porque Ele vai fazer coisas grandes em sua vida. E através de sua vida. Em nossa casa. E através de nossa igreja. Há um azeite dourado. Há uma glória de Deus. Vai começar a fluir. Ah, eu quero te permitir ficar um tempo na presença de Deus. Você e Ele. Com os teus olhos fechados como estão. Eu quero que você se apresente ao Senhor agora. Fala a Ele. Fala ao Senhor. E Ele está aqui dizendo. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro do que eu te prometi. Eu me lembro. Eu estou saindo para construir de novo. Eu me lembro. Fala com o Senhor agora você. Fale você com Ele. Minha fé está em Cristo. Viva no Deus. Terebaçou. Terebaçou. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Minha fé está em Cristo. Sim, Senhor. Abre os seus lábios e fala com Ele agora, Senhor. Eu creio. Senhor, eu creio. Ah, meu Deus. Obrigado por me lembrar. Que o Senhor lembra das promessas. Obrigado por me lembrar. Que o Senhor não se esquece daquilo que me prometeu, Pai. Oh, meu Deus. Sarabasotu, barabasotu. Babasotu, barabasotu. As mesmas mãos que lançaram o Alicerce. São as mãos que vão terminar a obra. As mesmas mãos que começaram os projetos. São as mãos que vão ver o fim dos projetos. Nada vai ficar pelo caminho. Nada vai ficar incompleto. Nenhuma promessa vai ficar para se cumprir. Porque Deus é grande. Deus é grande. Deus é grande. Ah, como reis e sacerdotes. Ele te chama nesta manhã. Se isso é contigo, eu quero te pedir. Fique em pé no seu lugar. Vamos todos ficar em pé nos nossos lugares. Levanta suas mãos aos céus. Fala ao Senhor porque Ele se lembra. Fala ao Senhor porque Ele se lembra. Agradeçam porque Ele se lembra. Mas pega na sua mão. A treina para a construção e se prepara. Porque mesmo sendo um pequeno começo. Daqui a pouco o prumo. Daqui a pouco o resultado final vai estar nas suas mãos. E o que era monte vai se tornar em Campina. O que era impossível vai se tornar real. E a assinatura vai ser graça. Sobre graça. Foi pela graça de Deus. Será pela graça de Deus. Que você vai viver o que Ele te chamou para viver. Espírito Santo de Deus nos pega nesta manhã. Como homens e mulheres que creem no teu nome. Que não desistem no meio do caminho. E nos faz firmes, constantes e sempre abundantes. Transforma. Levante uma de suas mãos aos céus aqui. Transforma o que era monte grande em Campina. Transforma o que era impossibilidade em realidade. Ah meu Deus. Escuta a oração que os teus filhos e filhas fazem aqui nesta manhã. Escuta meu Deus. Uma oração feita com fé. Liga isso na terra Pai. Para que seja ligado nos céus. Que a sala de espera acabe. Eu estou profetizando nesta manhã. Tua sala de espera acabou. Deus está chamando o teu nome. A graça dEle se manifesta sobre ti. Se você crer, dê um brado ao Senhor. O mais alto que você puder. E aplaudam aqui, adoro. Aleluia. Vira para pelo menos umas dez pessoas. Estou lá e diz assim. A sala de espera acabou. A sala de espera acabou. Faz o seguinte. Pega teu celular agora. Põe no modo selfie. Encontra alguém aí para você tirar uma selfie. Tira uma selfie com pelo menos umas cinco pessoas aí. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Tirou? Você vai postar essa foto. Vai marcar a nossa igreja no stories ou no teu feed. Pode marcar o meu Instagram também que eu quero repostar. Você vai colocar só um hashtag assim. A sala de espera acabou. Está comigo aqui? A sala de espera acabou. Deixa eu falar de novo. A sala de espera acabou. Tirou tua foto? Agora olha todo mundo para cá. Porque eu vou tirar a minha. Levanta suas duas mãos aos céus. Isso. Vamos lá. Isso. Vou contar até três, tá? Um, dois, três. Grita. A sala de espera acabou. Dá um aplauso ao Senhor e adora-o neste lugar. E adora-o neste lugar. A sala de espera acabou. Valen, põe para mim de novo aquela foto lá. Ah, Valen, desculpa, Diego. Põe para mim a foto. Do nosso templo. Põe a dentro do templo. Tem uma próxima aí. Vamos entrar no templo. Isso. As mesmas mãos que plantaram os alicerces. Vão colher o resultado. Porque Deus te chamou para viver coisas sobrenaturais. O tempo vai passar. Mas não vai ser por força. Nem por poder. Mas pelo Espírito do Senhor. Nós estamos chegando nas promessas de Deus para nós como igreja. Se prepare para esta citação. Aplauda ao Senhor porque Ele é maravilhoso. A sala de espera acabou. Acabou. Feche seus olhos só um instante. Talvez esteja aqui pela primeira vez nesta manhã. Pronto, Senhor. Tem tantas salas de espera que eu estava até então. Mas a mais importante que você precisa hoje. É de entregar a tua vida a Jesus Cristo. Dizendo que Ele é o teu Senhor, teu Salvador. E que você confia nele. Todos os olhos estão fechados. Você está com a tua mente em Deus. Só nele. E se você está distante de Jesus. E quer voltar a Ele hoje. Se você quer entregar a Jesus sua vida. Eu quero te fazer um convite. Se entrega a Jesus Cristo hoje. Se entrega ao Senhor nesta manhã. Se você quer recebê-lo como teu Salvador. Como teu Senhor. Pedindo perdão pelos teus pecados. Repete esta oração comigo. Fale assim. Senhor Jesus. Nesta manhã. Eu coloco a minha vida em tuas mãos. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Pelo afastamento de ti. Eu creio. Jesus é o meu Senhor. É o meu Salvador. Pai, eu oro por cada pessoa que faz esta oração hoje. Aqui ou online. Que nos acompanha, meu Deus. Porque hoje. Da morte para a vida eterna, Senhor. Da espera em ti. Para o cumprimento da promessa principal. Que é ser salvo em Jesus Cristo. Eu abençoo os teus filhos e filhas que repetem. Que fazem esta oração. De forma voluntária. Nos seus corações. Apresentando Cristo como Senhor e Salvador. Nós te louvamos. Agradecemos. Entronizamos. E aplaudimos o teu nome. Por vidas que se entregam a ti nesta manhã. Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos terminar agora esse culto. Terminado esse culto. Se você fizer esta oração. Você pode ir ali. Tem um pessoal do nosso time de recepção ali. O Elkham está ali. Para te dar um abraço. Para fazer uma oração por você. Se você visita. Ou se você fizer esta oração. Passa ali ainda hoje. Em nome de Jesus Cristo. Fala para alguém. Acabou a sala de espera. Estou esperando você postar. Eu quero repostar ainda hoje. Convida alguém. Eu vou pregar exatamente a mesma palavra. No culto da noite. Mas se você já veio nos dois cultos. Você vê que sempre a mesma palavra pregada. Acaba sendo diferente. Então te espero aqui a noite. Traz alguém. Porque a sala de espera acabou em nome de Jesus Cristo. Levanta o som bem alto. Que o amor de Deus Pai. Que a graça do Senhor Jesus. Que a unção majestosa do Espírito Santo. Venha sobre nós. Firmes. Constantes. E sempre abundantes. Porque Deus está conosco. Deus te abençoe. Vai na paz de Deus. Para uma semana de vitória. Para um domingo abençoado. Dá um abraço que está do seu lado. Deus te abençoe. Acabou a sala de espera. Deus te abençoe.